Ela é tão tudo Ela é pra Madagascar Cabelo colorido De tomara que caia Meia preta arrastão Pra combinar com uma saia Tudo que ela faz As outras querem fazer E que dá uma bebida Comece no meu apê Melhor exposição Que tenho no meu stand Toda delicadinha Usando um óculos grande Num banquinho de papel Teu nome vai beijar Vamos curtir o sol A ilha Madagascar Vem comigo amor Eu vou levar pra passear De mostatas na areia De Madagascar Vem comigo amor Eu vou levar pra passear De mostatas na areia De Madagascar Ela é tão tudo Ela é tão tudo Tudo que eu queria Pra só beijar Ela é tão tudo Ela é tão tudo Vou partir com ela Pra Madagascar Cabelo colorido De tomara que caia Meia preta Arrastão Pra combinar com uma saia Tudo que ela faz As outras querem fazer E que dá uma bebida Comece no meu apê Melhor exposição Que tenho no meu stand Toda delicadinha Usando um óculos grande Num banquinho de papel Teu nome vai beijar Vamos curtir o sol A ilha Madagascar Vem comigo amor Eu vou levar pra passear De mostatas na areia De Madagascar Vem comigo amor Eu vou levar pra passear De mostatas na areia De Madagascar Vem comigo amor Meia Meia Obrigado.